E aí, seus zebrinhos, seus zebrinhos bezezeiro galera, hoje estou aqui galera, para falar de um aplicativo muito toque, que é o aplicativo da OneFootball, é o primeiro link aqui da descrição, então galera, eu vou estar falando um pouco desse aplicativo aqui para vocês, a primeira coisa de tudo, clique em seguindo aqui e já escolhe o teu time de coração galera, que é meu Corinthians né, vai no Brasil, Série A, Corinthians está na Série A né, isso aí, concluir, e seleção nacional, que é Brasil né galera, já está quase aproximando a Copa, vamos ver aí se nós traz o Hexa. E outra coisa galera, muito interessante sobre esse aplicativo, como eu escolhi o meu Corinthians como time favorito, ele me informa tudo sobre o Corinthians, assim é como você, se você escolher o teu time de coração, você vai ficar informado sobre os próximos jogos, tabela de jogos, gols, tudo galera, vai ficar ligadasso no teu time de coração. Então galera, já escolhi meus dois times, Corinthians e Brasil, agora eu vou em notícias aqui, que vai me informar tanto as notícias do futebol brasileiro, como do futebol europeu e em todo o mundo galera. Notícias quentinhas galera, esse aplicativo informa tudo em tempo real, em tempo real galera, Paba, jogos assim ó, que vai me informar todos os jogos de qualquer campeonato, é, campeonato espanhol, alemão, argentino, português, qualquer campeonato galera ó, amanhã tem jogo do Sevilha, tem Celta de Vigo contra Barcelona, todo, campeonato francês, qualquer campeonato você vai ficar sabendo o resultado galera, esse aplicativo informa, corre lá, baixa ele, tenha ele no seu celular, que você não vai perder tempo, você só vai ganhar tempo galera. O aplicativo é muito top, baixa ele aqui, primeiro link da descrição, corre lá, já baixa ele, vamos com nós, cola nessa família aí, que só tá crescendo. E aí seus zebrinhos e as suas zebrinhos, beleza galera, estamos aqui galera, na Supercopa Desimpedidos, estamos aí, filmando. E eu vou falar uma coisa, esse bagulho aqui é doido em casa, ó pessoal, só pra vocês ver aqui ó, bagaça ó, preparação do ambiente aqui na Supercopa Desimpedidos, ó. Eu posso fazer umas perguntas, qual que é o sentimento que tá participando desse evento? Cara, faz dois dias, eu não durmo galera, eu não durmo, de jeito nenhum, não consegui Cara, cara, você trombou com o Zico e o Zico te deu a maior moral cara, qual que é o sentimento Rafael, desse reconhecimento? Ah galera, é muito top né, ser reconhecido assim, pelo trabalho que fazemos né, mas é muito legal galera, isso tudo graças a vocês, não esquecendo disso né, sempre agradecendo É, se não fossem os inscritos, a gente a Supercopa Desimpedidos. Isso galera. Exatamente, e pra que a gente tá gravando essa parada aqui hoje cara? Galera, hoje nós estamos numa missão, ó, artes marciais, galera, fizemos uma miniatura do Whindersson Nunes, capitão do meu time, vamos tentar entregar um presente pra ele. Quer dizer que você bolou um presente aí pra entregar pro Whindersson Nunes? Presentinho galera. Que presente, uma miniatura cara? Ô Rafa, desembrulha o bagulho aí cara. Então quer dizer que você vai dar um presente pro Whindersson Nunes? É isso? Tomara que ele goste né. Ô, você caiu no time dele né cara? Vai ser o capitão do meu time galera. Pô mano, cara, dá horinho o presente hein. Ô, mostra pro pessoal aí. Cara, um presente do Whindersson Nunes, uma miniatura do Whindersson Nunes. Será que ele vai gostar? Galera, se você acha que o Whindersson Nunes vai gostar desse presente aqui, hashtag sim. Se você acha que não, hashtag não. Pô, vai ser um presente inédito cara. Tem um bonezinho cara. Rafa, será que ele vai aceitar Rafa? Vai galera. Por isso que estamos aqui numa missão né. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Chão o pessoal da linha Abu, um pessoal que tá chegando ali. Vamos fazer uma entrevista com eles pra ver se vocês acham com... Vou ler aqui galera, uma cartinha pro Whindersson também. Aqui ó. Oi Whindersson, somos muitos seus fãs. Esse é um presente do Castor FC, que no caso sou eu. E da Artes Marciais. Se possível, dá uma força lá. Beleza? Pro meu trabalho, que é o Leandro, meu amigo de infância. Que fez pra mim galera, esse presente. Ele parou todos os pedidos dele pra atender o meu pedido galera. Então, só vamos aí. Se vocês quiserem fazer encomenda com ele, se vocês gostou desse tipo de boneco. Ele faz qualquer tipo de pessoa. Se você gostou, entre em contato aí pro meu link da descrição. Tá na descrição aí a bagaça. Vai lá, comenta com ele lá que você vai gostar do trabalho do cara. Que o cara é fera hein. Vamos ver se os caras gostam aí. É, vamos ver se vai passar pela aprovação do pessoal aí hein. Com quem que a gente tá aqui? Ah galera, com o cara aqui né. Gravou com nós já. O cara da onde? Vinha burra galera. Vamos ver lá se ele gostou do trabalho aí. Galera ó. Será que o Lula vai gostar? Não. A responsa. A responsa. Olha aqui ó. Olha o detalhezinho do boneco. É ó. De 0 a 10 aí. Qual que é a nota aí? 11. 11 detalhes de 0 a 10 mano. 10 que é o máximo de 0 a 10. Amém. Normalmente as pessoas quebram o limite aqui. É. Ainda vai ter essa missão aí. Dá um presente com o Innerson. Vamos ver se o cara vai... Vamos mandar. E o cara se quiser, ele faz qualquer um de vocês. Ele desenha qualquer um. Vai virar uma hora. Olha. Já fez Cassio. Já fez Danilo. Já fez Guerreiro. O cara é monstro mesmo que faz isso aqui. Será que vai gostar galera? Porra. Eu ia gostar. Eu gostaria demais. Ele ia botar no quarto. Isso aí galera. Vamos lá. Esperar ele chegar aí. Vamos fazer assim. E aí Cassio. Não tem que precisar aí. Galera ó. Linha burra adorou. Vamos ver. Vamos pegar eles de surpresa aqui. O canal deles. Tá aqui na descrição de Vibrador. Não é uma cobra né gente. É o Richard né. Vamos ver. Galera ó. Vou presentear o Innerson Nunes. Será que vai gostar? Rolou. A moral. O Tio. A câmera já mostrou com a câmera já? Ah é. Com licença viu. Calma aí. Deixa eu guardar aqui. Obrigado. A moral. Que cavalo fera. Se tiver interesse. Ó. Se tiver interesse fazer um de vocês. E o cara faz hein. Eu tenho. Eu tenho na real. Só que acontece um pequeno acidente aqui. Mas acho que ele vai gostar. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Muito fera não. É. Eu gostaria né mano. Me passa o contato do cara aí. Que eu bloqueio. Cuidado. O contato vai tá na descrição aí. Vai tá na descrição aí. Será que a gente consegue. Tragar o presente pro cara hein. Consegue. Mano. Consegue velho. Ele é firmeza. Bom. Consegue velho. Consegue. Só dá. Nem que seja. Nem que seja. No meio do campo assim. No meio do jogo. Pega e dá. É. Da hora mano. Da hora. E o nosso. Oi. É. Eu não. Vocês ganharam um presente pra gente. Cadê o nosso. Quando que vem. Quem sabe. Não vai cair no meu tio aí. De nada. Demorou. Eu esqueço que eu leve o novo. Fechado então. Mano. Da hora pra caramba. Ficou. Ficou forte né. Ficou forte né. Ficou forte né. Não vai perder o trabalho todo. Não. É 10 mano. É igualzinho. É. Não. Eu vou dar um 9 só porque ninguém merece 10 cara. É verdade. 9.9. 9.9. É. 9.9. Valeu. 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 Galera. Peguei mais um parceirão aí. Pra ver a reação dele. Pra vir. Toma um susto. Pô. Tem banana aí Rafa. As ideias. Daqui. Hahaha. Ó. Vou dar por 1 pra o seu número. Tá quinhentinho? Não. Não gosto. Tô louco hein. Caralho. Vou to louco. De zero a 10. 10 peraí. Foda porra. Ó. Se eu ganhar um desse eu vou. Se tiver interesse de ter um bonequinho disso, passar isso para ele. Gostou? Gostei cara. Gostou? Gostei cara. Valeu. E nós tamo junto. Galera, tamo na missão aí, mostrando o presente que eu vou dar pro Whindersson aí, pra todas as pessoas tá avaliando, vamos ver se ele vai gostar, hein? Caralho, que pesado, mano! Marcel! Você é louco, tio! Quem fez? Quem fez? O meu amigo! Ele parou tudo pra fazer esse presente pra mim! Louco demais! Quanto baseado aqui não era até maior que era eu! 0 a 10 0 a 10? 9 com 8 Só porque tá com rachadinha aqui É, mas olha quem fez rachar aí Aconteceu pequenas que ele era o seu, meu Ele é um que precisava de outro Sérgio! 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 Um beijinho! Um beijinho! Sérgio! É que eu vim que, cara, Cuidado com Deus Eu nem fiquem saudades Sérgio de T Eu nãoommei destruído Sérgio de T É sempre como uma praia Caralho! O do Pará indo, ó. Caralho! Vou te botar em baixo. Vou tirar uma. Acabou a caminheta do Pará, ó. Não, eu fiquei muito bonito. Que bonito! Que bonito! É um marido meu. Cadê um bicho? Que bonito! Que boda! Tira a folha ali, ó. O garoto está caçando o meu carro. Vai ter uma camiseta. Tem várias camisas. Tira ele que a gente manda, ó. Quer ver esse aqui? Quer ver esse aqui? Mas essa camiseta ela falta. Não, eu quero tirar foto desse cartão. Irado! Ficou muito irado. Muito obrigado pelo presente. Ficou sensacional. A blusinha do Pará que eu adoro lá em casa. Obrigadão. Dá um abração. Tchau! O que foi queijos de Vip... O que foi? A Bíblia! É... A Bíblia! A Bíblia! Amém.